A criação de um modelo de desenvolvimento sustentável e o papel da educação dos jovens nesse processo foi o assunto de um encontro aqui em Brasília. A Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, promoveu o evento chamado Diálogos Sociais Rumo a Rio Mais 20. Educar para preservar. Nessa escola, em Brasília, os jovens aprendem a importância de se cuidar do meio ambiente e também a consumir de modo consciente. Tem o projeto que a gente tem da chacra, que eles vão desde o Ensino Fundamental 1, que isso é desenvolvido lá, uma relação mais harmoniosa com o meio, com a natureza. Isso é feito de uma forma meio sistêmica dentro da escola. Existem vários projetos na escola sobre o meio ambiente. Um desses projetos é a saída de campo, que é a chacra que nós temos. Lá nós fazemos várias trilhas, como a própria irmã já havia dito. Lá nós temos palestras sobre como tratar o meio ambiente, sobre o lixo. E também nós temos a mini empresa, que nos ensina como ser empresários, mas mesmo assim usando recursos ecológicos, recursos que são reutilizados. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social tem discutido com a população medidas para o país crescer com responsabilidade social e ambiental. Hoje, o debate traz a educação como peça fundamental para se criar um novo modelo de desenvolvimento sustentável. É a importância da educação como uma ferramenta estratégica para a consolidação dessa agenda sobre o consumo, produção e consumo sustentável. Quer dizer, conhecer o ciclo de produtos, saber mais sobre as opções que nós temos em torno de um consumo melhor, que aumente a qualidade de vida, o bem-estar da população e também tenha maiores resultados do ponto de vista ambiental, é um desejo, uma busca que a conferência traz quando nós estamos propondo, por exemplo, o debate sobre o objetivo do aumento sustentável. No final de 2011, um relatório feito pela sociedade foi entregue ao governo. O material foi usado no documento enviado às Nações Unidas pela presidenta Dilma Rousseff, como pré-texto do que será tratado na Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada em junho, no Rio de Janeiro. Até lá, a mobilização social continua. Esta é a terceira reunião desde que o documento foi entregue à ONU. O aspecto que ressalta e no qual nós temos enorme interesse é que ela se consolide de fato como a conferência das Nações Unidas, que até agora mais teve participação da sociedade civil. Essa é a nossa ambição. No encontro, o ministro adiantou que o governo vai lançar mais um programa para reforçar as ações para o desenvolvimento sustentável. A iniciativa busca atender ao compromisso brasileiro de não ter mais lixões até 2014. Vocês sabem que o Brasil tem um compromisso que até 2014 nós não podemos ter nenhum município com lixão. É uma tarefa dificílima de alcançarmos e esse programa vem com essa preocupação, também com a preocupação naturalmente da questão do tratamento do reciclável e da inclusão dos agentes que trabalham nessa área, que são os catadores. É um programa que tem três vertentes muito importantes a nosso ver, que é o Brasil Sem Lixão, o Recicla Brasil e o programa Procatador, que será lançado, como eu disse, esperamos dentro de poucos dias, com uma contribuição do governo a essa perspectiva. Obrigado.